Festa na farmácia! O Corinthians vence na arena de pirona e espanta a dor de cabeça. Corinthians veio, encontrou o caminho da vitória. Os corintianos já estavam mordidos com a gente, mas agora eles estão felizes. Já vamos começar com o gol. Jogada pela esquerda, Rony recebe, dá uma puxada e toca pro menino Adson fazer 1x0. Esse menino é arretado, Chicó. Revelação do Corinthians. Tá pinotando de alegria. E vamos falar dele de novo. Jogada pela esquerda, cruzamento na área e ele de novo manda pra dentro, 2x0. O bicho é pau de dar em doido mesmo. Tá feito pinto no lixo, João. E o vozão já começa a se aperrear. Ei, Laiá! E deu uma acordada no jogo, porque tava mais sonolento que Bebo voltando do bar. Nesse lance quase faz com o Lima. Quase rasgou foi a rede, João, mas pro lado de fora. Olha essa muleirada, João. Foi meio que um tiro. Marcássio tava esperto. Olha a altura que esse filhinho chegou. Parecia aqueles bonecos de Olinda. Pulou mais alto que uma raposa atrás de pegar uva. Mas o Corinthians queria mais e fez um golaço com o estreante Marcelo Augusto. É Renato Augusto, demência. Mas eu quero dizer Marcelo Augusto, é proibido? Aí dentro, Chicó. O bicho tá brilhando mais que catarro agarrado no porcelanato. E fazer gol na estreia é mais gostoso que beijo de prima. Vixe Maria, não deixa nem Rosinha escutar isso. Mas enquanto comemoravam, o vozinho fez seu gol de honra com o Rick. Uma lenhada que Cássio passou batido. Mas o vozão tinha que correr atrás de prejuízo. E lá vem ele de novo. Dessa vez tentou o passe, desviou e bateram pro gol. Mas Cássio como um bode... E ficou nisso. 3x1, Corinthians. Vozinho perdeu a invencibilidade de 11 jogos e saiu tontinho do jogo. Nosso time não rendeu. Rendeu menos que guardar dinheiro embaixo do colchão. Eu falei que o resultado ia aparecer? Então peço que parem de frescar com o meu pullover. Deixe seu like nesse vídeo e já assista esse outro com a resenha da derrota do Palmeiras pro Galo no Brasileirão. Ficou sensacional! Clique aí!